É o Psicologia em Foco, né, de hoje, com o tema Psicologia na América Latina. Meu nome é Alessandra, vou ser a mediadora da mesa de hoje e as convidadas para debater, discutir esse tema hoje são a Letícia Gonçalves, psicóloga e presidenta da Comissão de Orientação e Ética do CRP de Minas Gerais, doutoranda do Programa de Pós-Grevação em Bioética, Ética Aplicada em Saúde Coletiva, por associação entre a UFMJ, a Fiogruz, a UERJ e a Universidade Federal Fugilense. E Cláudia Maiorga, doutora em Psicologia Social pela Universidade Complutense de Madri, Espanha, com foco em estudos sobre gênero, política e feminismo, professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Grevação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Conexões dos Saberes da UFMJ e proveitora de instituição da UFMJ. Gostaria de cumprimentar também quem nos assiste pelas redes sociais e convidar para que enviem as perguntas, comentários e sugestões a partir do Facebook. Então, vamos ao início com a fala da Letícia. Só uma breve explanação, né, que eu preparei, mas ela estava perdendo, né. Só uma introdução bem breve. O CEPP tem uma publicação falando sobre o aborto, do Não Desejo, né, de Maternidade, que é datada de 2016 e tem alguns artigos que são muito bacanas para a gente pensar sobre esse tema, né, à luz da psicologia. E a gente tem que, seria necessário, né, que nós conseguíssemos, né, e a gente está nesse processo, porque eu entendo que quem está aqui está nesse processo de tentar entender um pouco mais sobre essa questão, encarar isso como um problema de saúde pública, né, não só aqui no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral e em outros países do mundo. Pensar também que é um problema, né, que se apresenta para a gente, que deve ser estudado a partir de métodos de pesquisa reconhecidos que possibilitem lidar com a especificidade do fenômeno. E a gente tem que ponderar também que a maior, maior número, né, de mulheres que abortam são mulheres pobres e negras. Abortamentos, né, que são previstos na legislação brasileira, no caso da gravidez, tem corrente de estupro, grave risco de vida para a mulher e casos de amensefaria, também são casos que são muito caros e que apresentam, né, dentro do processo do rito jurídico que é necessário para que seja concedida a permissão para que o aborto ocorra, né, se dê pelo SUS, eles são muito demorados, né, tem as dificuldades para acessar mesmo nesses casos, né. Então, é importante a gente fomentar o debate e refletir a luta da psicologia e é isso que a gente pretende fazer aqui hoje, né. Agora, então, vou passar a palavra para a Letícia. Boa noite, todas, todos. Embora o tema tenha América Latina no título, nós pensamos um pouco em conversar sobre o debate no Brasil mesmo, mas, de toda maneira, tem muita semelhança com os outros países. Não sei se vocês acompanharam as audiências no STF, mas, sim, que ótimo. Só para situar quem não acompanhou, nós estivemos, então, na sexta-feira e segunda, acompanhando duas audiências públicas que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, em virtude da arguição de preceito, de descumprimento de preceito fundamental 442, que prevê a descriminalização do aborto e foi proposta pelo PSOL e pela ANIS. O Conselho Federal de Psicologia foi uma das instituições que contribuiu com o debate. Eu não vou falar sobre o que eu falei lá na audiência. Eu vou falar sobre outras questões que foram as que eu fui lendo depois, a partir da repercussão na categoria, especificamente, sobre a participação do CFP... A participação do CFP e parte dos argumentos mobilizados. A Sandra já disse, começou, sim, a fala lá na sexta, a defesa pela descriminalização do aborto é uma diretriz da categoria que, assim, decidiu nos espaços deliberatórios que existem hoje no sistema Conselhos e das últimas vezes em que puderam se manifestar sobre, manifestaram pela descriminalização. É isso que possibilitou que o CFP assumisse essa posição publicamente, como já tem feito desde muitos anos atrás, né? O que eu vou apresentar de uma maneira mais resumida possível para vocês é parte de análise que eu tenho feito dos argumentos que são adotados e das posições na disputa pela verdade moral, política e jurídica do aborto no Brasil e que estão descritas num artigo que eu publiquei com a Maria Clara, que chama o debate sobre aborto no Brasil, bioética, biopolítica e a perspectiva dos funcionamentos como horizonte de justiça. Esse artigo nós escrevemos fazendo análise das audiências que aconteceram no Senado em 2015 e 2016, foram cinco audiências, elas aconteceram em função da FUG 15 de 2014. Não sei se vocês conhecem, mas o Senado tem um portal chamado Portal É Cidadania em que qualquer e toda cidadã e cidadão podem fazer uma proposta de alteração de lei, exclusão ou proposição de uma nova. E depois de feita a sugestão, se tiver 20 mil apoios virtuais, o Senado assume o compromisso de discutir com toda a sociedade, depois pode virar ou não um projeto de lei. Então, esse projeto, essa ideia foi enviada por uma pessoa do Rio de Janeiro em 2014, rapidamente alcançaram os 20 mil apoios, precisa ser no intervalo de três meses, e o Senado realizou, então, em 2015 e 2016, cinco audiências públicas. As audiências, semelhante ao que aconteceu no STF, contaram com a participação de grupos, instituições e especialistas favoráveis à legalização do aborto e contrários. Esse aspecto, eu acho que ele, de mapear um pouco os argumentos e as posições, ele é interessante para a psicologia, inclusive cumprindo com o princípio do nosso código de ética, que toma a totalidade e a historicidade como categorias importantes para o exercício da nossa profissão. E eu acho que são princípios acertadíssimos e que, por vezes, nós temos desconsiderado, isso tem consequências sérias, né? Considerar a totalidade e a historicidade como categorias importantes nos ajudam a deslocar o aborto de uma questão isolada, mas situar minimamente, né? Seja no debate da própria saúde pública, como também no âmbito geobiopolítico, do que significa o aborto. Isso é muito importante para a nossa categoria conversar, porque o modo como o aborto foi se produzindo a partir de uma perspectiva polarizada e espetacularizada prejudica muito a tomada da nossa profissão pelo fato como um elemento inerente à vida das mulheres, né? E aí nós vamos fazer um esforço, por mais que eu vou falar brevemente de questões bioéticas, de não fazer uma discussão abstrata, mas sempre situar no concreto a materialidade da vida de mulheres brasileiras, que é o que nos interessa, é com isso que nós trabalhamos, né? Então, a discussão sobre o aborto, quem acompanhou a audiência, as audiências, e tem acompanhado todo esse debate no Brasil, percebe que é uma discussão controversa, né? Do ponto de vista moral, ou seja, tem posições contraditórias e antagônicas. Isso significa, na bioética, que nós estamos diante de um pluralismo moral, que é o que organiza a própria democracia brasileira, significa que determinadas comunidades morais, sejam elas religiosas, ou seja, por exemplo, determinado grupo da própria psicologia, aí moral não num sentido tejorativo, né? Mas como concepções culturais, etc., que organizam determinado grupo. Uma democracia pluralista, ela respeita essa diversidade de concepções, e é o que acontece em relação ao aborto. Tem várias posições divergentes que constroem a verdade sobre o aborto, que defende uma perspectiva jurídica sobre ele. Do ponto de vista, assim, já faz algum tempo, desde que eu entrei para esse programa, que eu tento eliminar a possibilidade de ceticismo moral. Ou seja, eu acredito na possibilidade da moralidade como um eixo organizador da nossa sociedade. Talvez para ficar mais fácil, porque eu sou muito mal interpretado, moralidade é melhor compreendida como ética. Com isso, eu acho, por exemplo, que a defesa da vida desde a concepção é um argumento bioético relevante. Então, eu não pretendo banalizar esse argumento, mas vou dizer por que na bioética lá, é que ele não é considerado absoluto. Mas o que é mais relevante para pensar esse processo, né, de historicizar a discussão sobre aborto no Brasil, é que ele é eminentemente biopolítico, aliás, bioético, mas prioritariamente biopolítico, né? Nós temos visto o aborto ascender no cenário público como um modo de embate entre forças de várias ordens que utilizam ou instrumentalizam a discussão do aborto para fazerem ou para se colocarem em embates que nada tem a ver com o aborto. Isso também é importante para a gente, em algum momento, conseguir separar. Então, a espetacularização do debate se dá em virtude de vários atores, instituições e grupos fazerem uso dessa pauta, uma vez que ela foi polemitizada. E o nosso papel, inclusive, eu acredito na psicologia, é retirar esse caráter da discussão do aborto e colocar num âmbito muito mais naturalizado do ponto de vista da experiência das mulheres, né? Embora a prática do aborto, ela seja identificada em diversas sociedades, momentos históricos diferentes, o aborto existe desde que existe gravidez, ou seja, desde que existe relação heterossexual, não vou manifestar meu filhão sobre isso. Então, o aborto existe desde o início dos nossos registros mais remotos, né? Entretanto, o modo como as várias culturas e civilizações trataram a questão do aborto variou muito, também conforme as épocas, as sociedades, as culturas, etc., como varia muito hoje também, né? Então, assim, não tem uma diversidade imensa de compreensão do aborto, por exemplo, em comunidades indígenas, que também, dentre as comunidades, interpretam de modos muito variados, né? A nossa posição, ela é uma posição, por vezes, que repete uma lógica hegemônica de sujeito, mas é importante a gente compreender que o aborto não tem uma concepção homogênea, né? Mas, pensando os estados modernos, o aborto, ele passa a se tornar uma questão pública no século XIX. Isso é muito interessante, porque a gente também pode pensar que nem sempre o aborto foi uma questão tão controversa e de tanta relevância pública como hoje nós assistimos e participamos, né? Então, nem sempre o aborto foi um tema para se discutir desde o pré, em termos da opinião e das posições, né? Como a Alessandra falou, o Brasil incluiu o aborto no Código Criminal do Império desde 1830, mas nesse Código não criminalizando as mulheres, mas criminalizando a prática, e é no Código Penal de 1940, que é o vigente, que o aborto é mantido e a criminalização das mulheres entra, né? E por isso que um dos pedidos é que se retire esse artigo do Código Penal. E aí, ficaram como permissivos só os abortos nos casos em que a mulher é vítima de estupro, em caso de risco de morte para a mulher. Em 2012, o STF compreendeu também que nos casos de anencefalia. Nas audiências A5, que eu acompanhei e fiz análise dos argumentos, há uma repetição do que apareceu agora nas audiências do STF. De uma forma bem resumida, é possível destacar que os principais argumentos mobilizados pelo grupo favorável à descriminalização e legalização do aborto no Brasil tem sido a recorrência da prática do aborto, apesar da sua criminalização, que é um fato bastante repetido, e às vezes, por uma perspectiva de naturalizar, de ser facilmente refutado do ponto de vista criminal, porque não porque ocorre recorrentemente, que é moralmente legítimo. Ele pode ser um fato moralmente condenável, mesmo assim, ser uma prática recorrente na sociedade. Mas esse argumento, ele tem como fundo que as mulheres realizam recorrentemente o aborto, porque o aborto, não sendo um fato isolado, como esse recorrente que a gente tenta imprimir, ele é um fato inerente, de fato, ao exercício da sexualidade. Eu até prefiro dizer que o aborto é uma questão de saúde, direito sexual não reprodutivo, porque eu acho que, embora seja localizado no âmbito da decisão reprodutiva, ele diz respeito ao exercício da sexualidade. Então, ele é um fato comum na vida das mulheres. Um outro argumento mobilizado, que inspirou muito, por exemplo, a legalização do aborto em Portugal, é a consideração do aborto como uma questão de saúde pública. Esse é um argumento que eu também tenho trabalhado muito, porque no Brasil, assim como aconteceu em Portugal também, ele vem assumindo um caráter médico centrado, que tem... Eu falei só a primeira frase e já acabou o meu tempo. que acaba transformando, retirando a agência do aborto das mulheres e transformando como um ato médico. Isso se reflete, por exemplo, na quantidade de médicos que têm sido convocados a se posicionar sobre o aborto, tanto nas audiências no Senado, quanto no STF. Então, eu tenho tentado ampliar a concepção de saúde pública para manter o aborto numa questão de saúde pública, mas não pelos argumentos que atualmente são utilizados. Outra, a defesa da autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. Quarta, a defesa da cidadania das mulheres como elemento necessário à democracia. Então, que a criminalização do aborto retira uma condição de agente das mulheres, portanto, sujeitas políticas, e nós podemos dizer que não há cidadania das mulheres no Brasil. E o grupo contrário, especialmente, tem utilizado alguns argumentos, que é a defesa da vida desde a concepção, mais recentemente, uma defesa a partir, inclusive, da bioética laica, secular. Então, não só a sacralidade da vida, até um determinado momento, a gente associava diretamente a um argumento religioso, mas já foi muito sofisticado no decorrer dos últimos anos e eles têm feito essa defesa, inclusive, por argumentos biomédicos, biológicos, cientistas, de uma certa maneira. O aborto como uma forma imperialista de controle populacional, que é um argumento que me interessa muito. O aborto como mão em si, com produção de danos, principalmente aos fetos, mas também às mulheres. E o aborto como uma prática antinatural realizada por coesição às mulheres, que é o argumento principal que eu tento refutar na minha tese. Participaram mais de 40 pessoas nessa audiência e alguns aspectos eu vou tentar destacar aqui nesse pouco tempo. Tem uma tentativa de alterar o debate público do aborto, mobilizado especialmente pelos grupos que são contrários à descriminalização e a legalização, que é retirar o foco na inclusão ou não do aspecto criminal e discutir o aborto em si. Essa é uma discussão sem fim e que na bioética a posição final é de que dado o pluralismo moral e seu caráter especificamente moral, do ponto de vista dos princípios, valores e etc., não cabe ao Estado discutir nesse nível de invasão da privacidade da vida das pessoas o que é ou não correto moralmente. Mas aí só para fazer um parênteses, o Estado, a posição da descriminalização, ela respeita o pluralismo moral na medida em que ela não adota a posição moral de uma determinada comunidade e obriga que toda a sociedade adote aquela posição, mas pelo contrário, ela respeita a diversidade moral e permite que cada comunidade moral, que cada indivíduo especificamente, continue se vinculando a uma determinada moralidade e faça ou não aborto conforme essa moralidade. Bom, melhor em outras conclusões. Bom, gente, no debate do aborto como um fato bioético, é inegável que esses argumentos são conflitantes de fato, que é a garantia da defesa da vida desde a concepção e o respeito à autonomia das mulheres como agentes morais. Não dá para fazer todo o percurso de tudo o que foi discutido já na bioética e na ética aplicada. Esse é um tema que a cada 10 pessoas, 11 trabalham na bioética, mas como uma conclusão do campo, a defesa não da sacralidade, mas da inviolabilidade da vida desde a concepção, ela não é considerada um valor absoluto em todo o consenso nacional e internacional na bioética, mas como um valor a princípio, que significa, por exemplo, como nós fazemos no Brasil em relação às políticas de planejamento familiar. São políticas que elas existem inclusive, para garantir a saúde integral das mulheres, etc., mas elas existem para garantir a manutenção da vida enquanto desenvolvimento. E essas políticas, elas adotam respeitar a vida desde a concepção, tanto é que o pré-natal ele é uma política que ocorre a partir da captação precoce das mulheres. só que não sendo um valor absoluto, ele vale desde que não entre em conflito com outro valor ou princípio moral tão relevante quanto, que é o caso da autonomia ao corpo em relação às mulheres. Esse consenso ele parte do pressuposto que não é possível hierarquizar as vidas, nem considerando determinado período de desenvolvimento, mas que é inegável que uma vida já realizada e complexamente relacionada como é de mulheres já nascidas e adultas não pode ser equivalente a, por exemplo, um determinado estágio de desenvolvimento fetal. Então, respeita a defesa da vida, não banaliza esse princípio, mas em confronto com o princípio da autonomia e o da autonomia sobressai. O debate sobre a bioética ele se entra exclusivamente na colocação destes dois argumentos. O da biopolítica eu acho que é o mais importante para a gente pensar inclusive a partir de uma carta que eu andei lendo e que não vou mencionar qual foi. Teve um na audiência do Senado isso foi mais presente na do STF eu escutei só uma pessoa falando sobre isso que foi o Hermes. Tem uma discussão que ganha o corpo a partir dos movimentos contrários ao aborto mas que os movimentos feministas já discutiam nos anos 80 e que abandonaram nos anos 90 que curiosamente então os movimentos religiosos passaram a adotar que é de que o aborto ele é uma agenda do imperialismo global nos países da América Latina África e Ásia e que ele serve uma tentativa de redução da população desses países considerados pobres e que isso se deu inicialmente por exemplo com a esterilização forçada das mulheres depois com a ampliação da política do DIU especialmente em países da Ásia e a partir das conferências internacionais de direitos das mulheres com uma nova gramática tratando em termos de direitos sexuais e produtivos mas que essa ideia eugênica de controle populacional teria se mantido especialmente se identificamos alguns atores como os MacArthur Rockefeller e mais recentemente o George Soros enquanto as feministas faziam essa discussão elas sempre ressaltavam os movimentos feministas a autonomia das mulheres e a defesa final lá nos anos 80 é que quando esses movimentos controlistas eles chegam nos países da América Latina eles se encontram com uma necessidade e demanda das mulheres por isso que isso foi implantado de forma significativa os movimentos atuais religiosos eles tentam retirar qualquer possibilidade de compreensão das mulheres como sujeitos autônomas ainda que a gente possa pensar autonomia de diferentes graus diferentes de limitação mas para esses movimentos as mulheres nunca poderiam em hipótese alguma tomar uma decisão autônoma pela realização do aborto seja porque elas abortam porque foram violentadas ou obrigadas pelos companheiros pelos patrões etc ou em última instância a partir de um argumento mais sofisticado pelo imperialismo global eu tenho um texto só sobre isso que eu usei já nesse biopolítico não como chama aborto aborto e biopolítica útero no centro do império depois eu posso passar para vocês porque eu discuto exatamente como que esse argumento tem implicações ou não no caso da América Latina mas o que fica evidente é que há de fato até depois se isso aparecer há de fato o interesse do imperialismo global em controlar a população porque a reprodução é um aspecto de interesse global tanto quanto é o petróleo a água e etc justamente porque a reprodução tem um fator muito relevante na geopolítica porém historicamente esses grupos eles fizeram essas ações eugênicas e racistas na América Latina Ásia e África justamente confrontando a possibilidade das mulheres deliberarem sobre a reprodução e utilizar esse argumento hoje de novo agindo contra a capacidade das mulheres de decidirem é uma contradição das premissas você utiliza o controle sobre as próprias mulheres a partir do imperialismo recorta elementos desse controle e conclui que então as mulheres devem ser controladas contra o imperialismo que a conclusão mais lógica seria que é o que eu tenho defendido que a questão do aborto inclusive a descriminalização é uma questão de soberania nacional que uma vez que o Estado descriminaliza o aborto nós o Estado toma para si a gestão da reprodução obviamente que as pessoas precisam participar dessa gestão e com isso podemos afastar mais francamente abertamente por exemplo Jorge Sors e outros colegas não mesmo tem muitas coisas que eu gostaria de falar mas realmente infelizmente não tem tempo o que eu queria sintetizar para vocês é que todos esses argumentos que estão sendo mobilizados no STF eles já foram muito estudados e se eu pudesse transmitir um pouco o que é o que é o problema desse debate que parece democrático e que parece do ponto de vista das argumentações é o que sustenta a discussão e a tomada do aborto como uma questão pública e política no Brasil e na América Latina não tem de fato relação com o aborto mas tem a ver com uma série de outros interesses sejam eles do imperialismo global sejam eles das mais diversas religiões e sejam esses da elite nacional também porque por exemplo nós temos visto o aborto ser instrumentalizado a partir do que eu também tenho chamado de economia moral do aborto que é um uso dessa pauta uma vez que ela já acendeu como interesse do mais amplo possível na sociedade do uso dessa pauta como ferramenta de ascensão e visibilidade política significa que tem alguns grupos especialmente religiosos e algumas pessoas individualmente que tem conseguido se eleger no Brasil somente com a defesa de termos abstratos por exemplo da vida da família e etc justamente porque a construção complexa do aborto a partir desses dessas categorias são muito importantes para a gente que é de polarização de espetacularização de disputa e etc tem servido somente para por um lado visibilizar esses determinados grupos e por outro para penalizar duramente as mulheres que são as que realizam o aborto no Brasil no caso da psicologia eu acho que é importante a gente pensar então que tem muitos elementos e muito complexos para a gente entender minimamente o que que atravessa a questão do aborto no Brasil e que do ponto de vista por exemplo do conselho é importante o respeito ao pluralismo moral que compõe inclusive a nossa categoria mas que aviltante a nossa profissão vê uma série de argumentos e defesas públicas que tem sido feito por colégio de profissão e que então haja um esforço imenso primeiro de compreender minimamente quais são esses complexos atravessadores da questão do aborto segundo de entender qual é o nosso compromisso a partir do nosso exercício profissional que tem a ver com o desvelamento de todos esses elementos que maqueiam a nossa que mediam o acesso ao aborto por nossa parte e com uma obrigação básica que nós temos a partir da nossa categoria que é de escutar as mulheres algum psicólogo ou alguma psicóloga se recuse a escutar as mulheres seja pela defesa do feto avilta novamente a nossa profissão então não dá realmente para falar de nada eu estou absolutamente excitada depois das audiências do STF tentando também fazer uma uma síntese de de tudo que nós conversamos lá se vocês tiverem interesse específico na questão da da do estabelecimento da relação unicausal do aborto em si com o adoecimento físico está disponível essa fala que o Sandra e eu fizemos mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois então obrigado pela atenção e pela presença de vocês agora passo a palavra para a Paula Mael boa noite a todas e todos quero agradecer e parabenizar o Sainte pela iniciativa de promover este debate hoje eu estou muito empatada emocionada orgulhosa compartilhei com a Letícia com a posição que o CFP teve na audiência pública na sexta-feira eu queria pedir não sei se vocês vão aderir mas eu gostaria de pedir que ele tivesse uma salva de palmas para a Letícia representar o CFP CRP que teve uma fala brilhante na sexta-feira e a gente tem que se orgulhar quem não conhece precisa conhecer e a gente tem que se orgulhar eu trouxe um presente para ela que é o lencinho da luta da descriminalização da venda argentina o lencinho verde que virou o símbol então quero entregar aqui para ela eu sou dessas que choram quase tudo mas esse choro é de muita tem a ver com essa solidariedade entre mulheres que a pauta do aborto exige eu acho que cada vez mais ela exige que a gente se reconheça umas nas outras que a gente se compreenda as nossas experiências troca as nossas experiências e estou muito muito feliz e orgulhosa de ser psicóloga nem sempre eu tenho esse orgulho eu acho que até pela psicologia historicamente tem uma história muito hegemonicamente patriarcal colonial eu acho que quando a gente vê esses deslocamentos quando a gente vê novas imagens novos discursos sendo produzidos ou visibilizados ou ganhando a pauta pública eu acho que a gente tem que se orgulhar bem queria dizer assim que esse diálogo entre o Núcleo Conexões de Saberes da UFMG que eu coordeno e a UCMP é um diálogo que a gente tem cuidado desde o ano passado muito a partir do diálogo com a Letícia aqui do CRP e com a Paula Gonzaga doutoranda lá do Núcleo Conexões de Saberes a gente acabou criando um grupo de estudo sobre aborto na América Latina acho que esse grupo de estudo foi muito frutífero ele acabou produzindo o primeiro encontro de pesquisa e ativismo sobre aborto o primeiro encontro nacional sobre pesquisa e ativismo sobre aborto que aconteceu no ano passado na UFMG foi uma participação incrível com mulheres de várias regiões do Brasil com a participação também de mulheres de outros países na América Latina a gente está trabalhando na organização de um livro logo a gente vai espera publicizar então o Gepsila esse grupo de estudo eu queria fazer referência a isso porque acho que essa mesa tem muito a ver também com essa interrupção que a gente vem fazendo conselho regional de psicologia núcleo conexão de saber se não é UFMG pauta controversa pauta tabu pauta que a gente ainda tem muito medo de falar sobre ela e esse medo não é um medo qualquer ele é um medo porque é um tema que está rodeado de estigmatização de criminalização até de quem fala sobre isso eu freneticamente assisti a audiência tanto na sexta-feira quanto na segunda eu estava de férias e aí eu não tenho minhas férias para poder ficar lá assistindo hoje a gente está tendo a votação no Senado na Argentina não sei se alguém tem notícia de que pé estão as coisas mas em junho a descriminalização foi aprovada na Câmara dos Deputados na Argentina e hoje está sendo discutida no Senado então a gente sabe que o Chile também teve essa pauta recentemente então a gente está vivendo um momento na América Latina onde o debate sobre a descriminalização do aborto ele está vou dizer se a gente muitas vezes fala das ondas do feminismo para contar a história do feminismo a gente pode falar de algumas ondas na luta pela descriminalização do aborto eu penso que a gente está vivendo uma nova onda eu comentava com a Letícia antes da gente começar que uma coisa que me surpreendeu muito nas duas audiências foi como os argumentos favoráveis à descriminalização eles se qualificaram eu realmente recomendo se vocês querem se vocês querem aprofundar e conhecer mais sobre os argumentos porque foram argumentos de punho religioso de punho da ciência psicológica da ciência médica teve a fala de uma pesquisadora deficiente também que falou a partir da sua perspectiva então assim foi muito muito importante e eu identifiquei isso que a gente tem qualificado esse debate eu acho que não é à toa isso tem a ver com uma história de luta com uma história de debates mas também tem a ver com os acirramentos das perspectivas conservadoras e de um certo antifeminismo que tem se produzido no contexto contemporâneo o antidireito das mulheres existem alguns estudos que vão nomear essas ondas toda onda pró-direitos das mulheres que a gente vive historicamente a gente vai ver também uma onda da produção do antifeminismo desde essa coisa feminaz e mimimi de desqualificar a partir dessas perspectivas mas também a partir de dispositivos muito sofisticados de silenciamento de criminalização de de desqualificação da voz e da experiência das mulheres o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês foram alguns pensamentos que eu tive a partir da escuta dessas audiências eu acho que as audiências escutando ali as falas eu acho que elas nos colocam nos apresentam uma agenda de trabalho elas nos indicam assim o que precisamos trabalhar e aí nós eu estou dizendo aqui nós sim feministas mas nós também psicologia eu estou querendo qual que é a agenda que todo esse debate sobre aborto sobre descriminalização do aborto traz para nós da psicologia já acho que já deu para perceber mas que a minha posição ela é ela é descriminalização do aborto eu entendo que a criminalização do aborto é um dispositivo patriarcal e racista ela ela sobretudo em países com histórias coloniais como a nossa história como o Brasil o aborto ele a criminalização do aborto não é somente um dispositivo patriarcal isso não é pouco eu queria dizer que é pouco mas ele necessariamente se articula com o racismo eu acho que isso a gente precisa aprofundar esse foi um dos negócios que eu identifiquei nas audiências na sexta e na segunda acho que a a referência a experiência das mulheres negras de que o aborto inseguro ele atinge ele é inseguro para algumas mulheres especificamente no nosso país as mulheres negras as mulheres pobres acho que isso apareceu mas eu acho que a gente ainda não conseguiu ter lá as mulheres negras falando na audiência acho que isso ainda é algo que a gente precisa pensar e refletir porque elas ainda elas apareceram muito mais do que em outras em outros debates mas elas ainda não aparecem com suas próprias vozes elas apareceram nos dados das pesquisas nas reflexões nas informações que foram compartilhadas eu acho que isso não desqualifica ou deslegitima os argumentos que foram ali colocados mas coloca uma agenda para a gente pensar e as mulheres negras não estavam ali também falando sobre as suas experiências sobre e mulheres negras sobre as suas experiências mas mulheres negras também pesquisadoras que também estão fazendo desenvolvendo estudos nessa área e aí quero dar o exemplo da Paula Gonzaga que é um feliz encontro que eu tive na minha orientadora de doutorado que tem trabalhado trabalhou no seu mestrado bem então sobre a agenda que eu dizia que essas audiências colocam para a gente alguns pontos eu destaquei alguns que eu talvez não dê tempo mesmo a gente aprofundar mas acho que que quero colocar aqui para a gente também debater o primeiro deles que não é um ponto vamos dizer não é uma não é uma novidade em termos de desafio para a gente pensar para a gente desenvolver e aprofundar que é a mas que eu acho que ele se reconfigura no contexto contemporâneo são as reflexões são as concepções antes de entrar nisso preciso falar uma coisa antes que é por isso que eu trago esses pontos a Patrícia Rio Collins que é uma feminista negra ela vai falar que uma das formas do racismo operar ele se dá a partir de imagens controladoras né que são algumas representações né algumas imagens algumas concepções que estão muito cristalizadas na sociedade e que isso acaba orientando as nossas práticas orientando as nossas formas as nossas relações e também fundamentando as ações das instituições como as instituições do Estado como as instituições como o direito do direito né e outras então ela vai falar por exemplo como que a imagem da da mãe negra né então ela vai resistar uma série de imagens que fixam as mulheres negras em determinados lugares e que essa fixação ela é produto de toda essa lógica racista e eu penso que a gente também nessa discussão sobre o aborto a gente também precisa talvez eu quero usar essa ideia das imagens controladoras que ela trabalha pra falar da questão do racismo pra falar também da questão do aborto então já adianto talvez uma das conclusões que eu acho que a gente precisa trabalhar se nós queremos né defender essa posição da descriminalização do aborto a gente tem a gente precisa trabalhar na desconstrução de algumas dessas imagens controladoras né em relação ao que é ser mulher em relação a maternidade né em relação a sexualidade então esse é um ponto eu acho que importante aqui do meu argumento então o primeiro ponto eu dizia então que eu acho que eu coloco como agenda de trabalho pra gente é a desconstrução a problematização das concepções que a gente tem sobre maternidade eu acho que é a essa socialização que todas nós mulheres né vivenciamos né de que vamos ser mulheres completas se formos mais né ou dessa socialização pra amar incondicionalmente algo outro né de entregar a vida pro filho pro marido né pros pais pros idosos né essa socialização que a Simone Beauvoir já falava disso lá no segundo sexo né nossa inspiração aí importante né dentro do pensamento feminista ela vai dizer isso assim dessa socialização para o outro né vivendo um processo de subjetivação muitas vezes incompleto né porque a gente só se completa a gente só se entende como sujeito como um né ela vai dizer quando a gente é ou vai ter um filho né ou vai cuidar de alguém né então eu acho que essa essa ideia essa imagem ela tá muito presente no debate sobre o aborto e na tribunalização e desqualificação que acontece com as mulheres tanto com as mulheres que realizam o aborto quanto com as mulheres que defendem a descriminalização né então essa ideia das aborteiras das assassinas né de sentido das desumanas de como que vocês não entregaram a sua vida para ter um filho né é um pouco isso que eu muitas vezes vejo nas entrelinhas e nós no campo da psicologia né e eu parto de uma perspectiva de psicologia minha área da psicologia sou da psicologia social eu compartilho muito da perspectiva da psicologia social latino-americana então assim uma psicologia que se faz a partir da vida concreta né assim eu realmente toda a minha produção tanto conhecimento quanto de práticas ela se dá muito a partir dos problemas concretos né assim essa ideia de como a Letícia bem colocou né das perspectivas muito abstratas eu acho que elas acabam produzindo prescrições para os outros né um sujeito em desenvolvimento a ideia de normalidade é eu vou e aplico isso na realidade obviamente quando se for aplicar isso você não vai encontrar ninguém muito normal né mas essa essa perspectiva muitas vezes que pretende ser descritiva ela acaba sendo prescritiva né então eu gosto muito de pensar tanto nas minhas práticas de pesquisa quanto nas práticas de intervenção pensar intervenções pensamentos exposições conhecimentos que partam desses problemas concretos e Letícia também falou disso assim esse é um problema completo todas nós mulheres em algum momento da vida mais ou não mais nós tivemos que pensar sobre esse assunto né e aquelas que em algum momento da vida engravidaram ou mais de um momento da vida engravidaram é muito provável eu acredito que sim pensar passou pela cabeça pelo seu pensamento a possibilidade do aborto né então eu não acho que isso em si justifica a decriminalização mas eu acho que isso mostra que não é algo não é um detalhe nós não estamos falando de uma coisa que é um detalhe na vida das mulheres isso está no centro das nossas vidas né assim a pergunta de vocês que tem muita juventude né assim mas cadê o filho cadê a filha que horas que vem essa tal maternidade ela com a medida que você vai ficando mais velha isso vai assim acirrando e né você não é completo se você não for e junto com isso uma ideia de maternidade muito idealizada né não esqueço de um debate que a associação da Leste de Minas realizou se não me engano em 2008 onde numa das mesas sobre o aborto uma convidada peruana não vou lembrar o nome dela mas ela dizia assim a gente precisa compartilhar mais as experiências negativas da maternidade né falar que é difícil né falar das consequências negativas né então a gente acaba produzindo né essa ideia das imagens controladoras a gente produz essa ideia né de que a maternidade é o melhor momento que eu vivi na vida e até aquela que não vive dessa maneira ela se sente até constrangida muitas vezes de não viver dessa maneira então nossas teorias do desenvolvimento as teorias do falo né teorias tantas teorias psicológicas que vão tratar o desenvolvimento das mulheres e a questão da maternidade está aí colocada né e pouco problematizada então eu acho que essa é uma agenda sobre a qual a gente tem que se deduzar né então é e pra mim o ponto de partida é a escuta dessas mulheres né acho que a Débora Diniz que foi uma das que fez intervenção na audiência na sexta-feira dizia isso assim né de que a forma também como a gente vai abordar essas questões né se você pergunta você é a favor do aborto você já fez um aborto a pessoa talvez vai falar que não vai falar que é contra a descriminalização né mas se você se aproxima mais dessa realidade você certamente vai encontrar experiências vai encontrar outras narrativas e que a gente precisa explicitar e conhecer mais profundamente né como eu dizia essa não é uma pauta nova mas eu vejo que isso se reconfigura no contexto contemporâneo de a gente ver esses acirramentos né confirmadores um segundo ponto que eu acho muito central pra gente entender e aí como psicóloga social é eu me pergunto me me uma pergunta que eu faço é por que que alguns saberes religiosos né algumas religiões algumas perspectivas religiosas que às vezes são tão desqualificadoras das experiências das mulheres tem tanta ressonância entre as mulheres acho que essa é uma pergunta psicossocial psicossocial lógica por que que as mulheres aderem a de campos discursivos e de prática que desqualificam a sua própria experiência né então acho que a gente tem que entender e eu tenho defendido isso nas minhas falas públicas assim eu acho que entender o Brasil entender a sociedade brasileira e também latino-americano a gente precisa entender a relação que os sujeitos que nós sujeitos sujeitos temos com a religião que também é um outro elemento que atravessa a vida de todos nós né então mais do que dizer sou ateia sou católica sou evangélica etc eu acho que a gente tem que entender qual que é a função qual que é o lugar dessa experiência religiosa na constituição das subjetividades né eu acho que essa o lugar da religião na socialização das mulheres ela é uma socialização muito marcada muito orientada pra facilidade pra obediência pra também né esse amor incondicional essa entrega incondicional é recentemente uma doutora da G.I.Z defendeu a sua tese uma linda tese maravilhosa muito recomendo onde ela estuda a experiência o movimento de mulheres negras evangélicas e ela nesse estudo ela vai identificar que as mulheres negras evangélicas elas tem produzido um movimento crescente no país vários núcleos vários grupos nas igrejas evangélicas tem se constituído e elas tem problematizado muito muito semelhante com o movimento das católicas pelo direito de decidir né reinterpretações da Bíblia novas hermenêuticas né identificando mulheres negras na história do texto bíblico que ficaram invisibilizadas identificando inclusive práticas relacionadas à sexualidade que nem sempre são ditas ou sendo dos sermões né dos debates dentro da igreja e que esse exercício que elas tem feito tem sido muito interessante né então ela foi para essa pesquisa com essa pergunta por que essas mulheres estão nessa religião que demoniza as mulheres negras né e que e que desqualifica a experiência das mulheres como um todo né então eu penso que a gente precisa aprofundar nessa nessa compreensão porque como eu como eu dizia né assim não dá para entender o Brasil sem entender a religião igual eu acho que não dá para entender o Brasil sem entender a relação com o futebol eu estou doida por orientar o trabalho para estudar sobre isso porque eu acho que isso tem uma função na nossa constituição como identidade nacional e eu acho que a religião também tem essa função a gente pode trazer aquela ideia clássica né das da da dos jesuítas que chegaram que atletizaram né foi uma forma de colonização ok isso a gente já sabe mas assim em termos intersubjetivos de subjetivação de constituição de individualidade qual que é o papel que isso tem tido nos sujeitos e nas sujeitas eu acho que isso marca muito assim isso pode nos ajudar a compreender e até mesmo a lidar com essa questão tanto nos argumentos públicos né nos debates públicos sobre a questão mas também né para a gente que está interessado aí nesse diálogo com as mulheres né numa interação com as mulheres é eu acho que é um ponto importante vou correr aqui tá um terceiro ponto eu até já falei de um início da minha fala que é a questão do racismo também acho que não dá para falar entender o Brasil sem entender a função da democracia do muito da democracia racial né do lugar que negros e negras ocupam né na nossa sociedade no racismo institucional que acontece nas instituições do Estado nas instituições como universidade nas instituições do direito né então é eu já disse isso em outros momentos que eu acho que a luta ou a posição pela desriminalização do aborto ela exige uma posição antirracista eu acho que não tem como assim a gente precisa associar essas agendas essas palavras de luta não dá para a gente pensar que a gente vai tratar só a desriminalização do aborto sem tratar a questão do racismo a gente vai precisar articular essas duas dimensões um outro ponto que é acho que talvez tenha a ver com o meu momento aqui de emoção aqui na abertura da mesa que é isso que o feminismo traz né desse da sororidade né que é essa relação entre mulheres né que é essa solidariedade entre mulheres essa articulação entre as mulheres onde a gente se aproxima onde a gente constrói solidariedade constrói pactos né e eu acho que essa é uma é uma ação que a gente precisa incentivar uma das dos discursos né a ideia das imagens controladoras uma das ideias uma das imagens controladoras que passa por aí que tá por aí né essa ideia de que as mulheres não fazem amizade a gente usa isso de que as mulheres são intriguentes são fofoqueiras estou usando essa imagem assim um pouco rasteira mas isso se expressa na na vida cotidiana de inúmeras maneiras né esse é o jeito que é dito assim mais mais de forma mais rasteira mas isso tá presente o tempo todo né assim de que as mulheres elas estão sempre competindo entre si né de que elas desde essa coisa se vessem pra ela pra outra mulher ele não tem essas falas assim e eu acho que a gente precisa é construir tanto ou reconstruir ou reinventar ou inventar né imagens que onde essa essas essas dimensões elas não apareçam elas possam ser desconstruídas outras imagens a gente precisa produzir sobre sobre essas questões né tô correndo mas você me fala aqui tá tô pulando aqui ou começou a subir ao comigo tá é o outro ponto é acho que é tá é um pouco conclusão desse esses pontos todos talvez ou que isso tá bem como talvez um ponto de partida não e não conclusão é a necessidade da gente pensar mais radicalmente né a uma psicologia laica eu acho que reconhecer que as pessoas têm experiências religiosas têm experiências de fé né elas têm experiências elas organizam as suas vidas a partir das suas experiências religiosas isso não faz com que imediatamente a psicologia ela tenha que operar a partir dos princípios dos princípios religiosos eu acho que inclusive acho que Letícia tocou um pouco nesse assunto na sua apresentação mas o que eu vejo é que as pessoas vão muitas vezes fazer atuar como psicólogos psicólogas né numa perspectiva de doutrinação religiosa né de conversão quase não é quase não acho que é essa a intenção eu acho que isso é bastante problemática a gente precisa falar mais sobre isso a gente precisa explicitar essas psicologias que tem sido produzidas numa perspectiva não laica que muitas vezes se esconde a partir de uma perspectiva cientificista ou está produzindo conhecimento né mas se a gente for pensar a pluralidade que é a sociedade brasileira né e de tantas outras experiências religiosas que elas não estão tão visíveis muitas vezes demonizadas né vou trazer aqui as experiências do tambor da umbanda e outras do próprio espiritismo também né o que a gente vai encontrar não estou dizendo que essas experiências necessariamente são prova de criminalização mas essa essa diversidade ela não pode nos levar a produzir uma uma psicologia umbandista uma psicologia do candomblé uma psicologia cristã acho que isso vai acho que isso vai contra todos os princípios do que seria vamos dizer uma psicologia democrática uma psicologia em prol da 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 emancipação dos sujeitos e das sujeitas na nossa sociedade de novo a gente adota uma perspectiva de prescrição para o outro e para a outra de como ela deve viver de como ela deve lidar com o seu corpo de como ela deve viver a sua sensibilidade e eu acho que isso é muito problemático a gente precisa desconstruir e trabalhar mais profundamente sobre essas questões então esses pontos que eu listei acho que teria outros mas eu acho que eles aparecem muito claramente nas não sei se claramente mas foram os elementos que eu consegui destacar escutando as audiências né assim esses dois dias eu acho que temos avançamos e eu começo a minha fala indicando isso que eu acho que os argumentos se qualificaram enormemente ou se reposicionaram a partir do contexto contemporâneo a partir do momento histórico que a gente está vivendo mas a gente precisa aprofundar e eu acho que a psicologia pode contribuir para isso deve contribuir para esses pontos sobre a questão da maternidade eu queria voltar nesse primeiro ponto eu dizia isso num evento aí há uns dias atrás que a maternidade é uma dessas experiências na sociedade que ela é hiper simbolizada tem muito significado em cima dela muito muito ela é muito tem muita explicação tem muita resposta muita verdade sobre o que é essa experiência e é muito curioso vocês já assistiram o filme Mãe? já assistiram você assistiu o Letícia? então ali eu acho que não vou falar do filme mas assim acho que essa 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 esse lugar né da mãe o lugar da maternidade é claro que ela é diferente para as mulheres das classes populares das mulheres das mulheres das mulheres das classes médias né acho que tem as suas diferenças mas ela tem um ponto em comum que ela está muito orientada a partir de uma prescrição homem centrada ela é muito descrita a partir não necessariamente que são os homens que falam isso porque nós mulheres muitas vezes também reproduzimos isso mas eu acho que essa que é a sofisticação do patriarcado né nos colocou no centro da reprodução inclusive dessas concepções né então eu sei quantas vezes nós já escutamos mas são vocês que educam os filhos a culpa é de vocês vocês que estão criando homens machistas mas é isso essa também é uma estratégia do patriarcado né onde a gente né se acredita acaba acreditando que a gente tem essa função de reproduzir essas concepções e de cuidar dessas concepções posso muito dar a imagem que a Virgínia Wolf usa né nos seus textos onde ela vai dizer como que as mulheres são socializadas para mostrar as suas próprias algemas né então nós passamos horas dizendo ah mas eu sou melhor mãe que você não eu sou melhor que você não eu sou eu me submeto mais assim problemas entre eles eu me submeto mais não eu que me submeto mais não sabe eu agrado meu marido mais que você não eu que agrado então a gente fica nessa nessa prisão mesmo eu gosto muito dessa imagem mesmo das algemas e e não gosto das algemas de mostrar algemas é eu acho que essa é um problema que a gente precisa se debruçar é parece que todos esses temas que eu falei não tem uma relação tão direta com a questão da crise que uma organização não pode parecer mas eu acho que elas têm uma relação central sobretudo em um país como o Brasil eu acho que é muito diferente discutir desuniversização do amor na Finlândia e discutir no Brasil acho que a gente tem uma complexidade a constituição da nossa sociedade ela foi se dando de tal maneira e nosso histórico patriarcado colonial nos coloca desafios e necessidades que a gente tem uma história que a gente precisa se debruçar e aí volto para terminar aqui então nessa proposta da gente se debruçar e se dedicar a produzir outras imagens sobre todas essas dimensões aqui de novo de eu andando lá com a parte do Silvio Collins que outras imagens a gente tem sobre maternidade sobre sobre as mulheres sobre as mulheres negras qual que é o exercício qual é o passo que a gente precisa dar para isso concretizar termino com o exemplo que quando eu estava no meu doutorado lá em Madrid eu participei de várias ações na cidade de movimentos feministas também na universidade fiz cursos por caramba aproveitei muita aquela experiência e eu lembro de um curso que eu fiz sobre arte e feminismo e um rapaz que participava a professora ela pediu uma dinâmica uma dinâmica onde ela tinha que desenhar algumas coisas ela ia falando e as pessoas tinham que desenhar e aí ela colocou a imagem de cuidado das crianças e o rapaz que estava participando ele falou assim ele desenhou uma mãe cuidando dos filhos e tal e aí ela depois faz uma intervenção sobre isso debate sobre os desenhos que foram produzidos e ele fala assim ele fica muito indignado e fala assim na minha casa na minha família eu que faço todo esse trabalho do cuidado mas na hora de eu desenhar na hora de eu o que a gente poderia dizer se posicionar publicamente ele poderia fazer várias associações ele coloca a imagem ele chegou a imagem controladora para de novo citar a patrocinadora então vou terminar por aqui espero que a gente possa debater um pouquinho aqui após as minhas falas obrigada a gente vai dar início agora a primeira rodada de perguntas instruída que são duas rodadas a primeira para quem está presente aqui e depois algumas perguntas e sugestões que forem feitas através do Facebook e da rede social aí dependendo do tempo a gente abre outras depois nessa rodada são fatos né quem Almeida já levantou ali no fundo aí quem mais tiver pergunta ou algo que queira algum apontamento que queira trazer é só levantar a mão que a gente se põe o microfone é muito difícil alguém conseguir me pressionar e vocês conseguiram isso é muito raro Claudinho vamos concentrar mais na Letícia porque ela ampliou mais mas no seu caso achei bem interessante chamar a atenção para a psicologia laica porque eu lembrei de uma experiência que aconteceu se eu não me engano por volta de 1920 que um cara pesou três pessoas na hora da morte e olha que interessante todas as três pessoas perderam exatamente 54 gramas nós não sabemos o que é a psiqueta já não sabemos mas não sabemos mas nós sabemos que ela pesa 54 gramas ela tem peso e portanto ela tem massa eu acho que a gente tem que se concentrar nisso o objetivo da psicologia é estudar a psique porque senão a gente cai no ativismo político não que ele não seja necessário mas ele não pode ser o foco central a questão do aborto é importante mas a gente tem que se focar na psique porque a psique ela pré-existe a concepção e ela continua existindo depois da morte do corpo físico a gente pode muito facilmente confundir psicologia com religião mas é um fato científico a psique pesa 54 gramas ela tem massa nós temos que centrar nisso é ciência para a Letícia menina tudo que você falou aí eu acho que dá uma palestra de duas horas para cada uma dessas coisas a relação do aborto com superpopulação nós temos que debater muito isso existe superpopulação mas isso é uma mentira da classe dominante tá não existe superpopulação tinha dinossauros que comiam que uma cidade inteira come e tinha milhares deles parados todo mundo e eles nunca passaram fome como é que existe ou não superpopulação sabe a questão de leite sexual não reprodutiva é outra coisa que exigiria uma palestra de várias horas a questão da vida menos atividade cerebral o cérebro é que é a marca da vida ou existe vida sem atividade cerebral nós temos pensado muito sobre isso questão do ato médico essa porcaria não sei se vocês sabem medicina não é a profissão não existe uma constituição no mundo que diga que medicina é profissão no brasil a constituição psicóloga fisioterapeuta é profissão mas médico não a gente tem que guardar bem isso agora essa questão do aborto sabe foi aqui a minha turma do WhatsApp do Alvorada desde sexta-feira nós estamos quebrando o pau sobre o aborto desde sexta-feira minha cabeça deu nó três vezes por isso que eu acho que é tão importante essa turma pensar sobre essa questão de aborto a função social do aborto porque a questão não é o efeito no corpo da mulher não é o direito da mulher a questão no final é por imperialismo quem é que vai sustentar essa criança até nos tornar produtiva porque para o sistema interessa isso é grana então assim criança gasta gasta tempo que o cara podia estar trabalhando gasta paciência gasta energia gasta dinheiro compras e no final o sistema só se interessa por dinheiro então a questão não é descriminalizar uma voz quem vai sustentar a criança certas tribos indígenas que o imperialismo já destruiu os adultos todos cuidavam de todas as crianças o conceito mãe nessas tribos era totalmente desconhecido a criança nascia a tribo inteira cuidava de criança não existia mãe não existia pai não existia tio a criança era um cuidado da sociedade como um todo então não precisava ver a voz mas essa tribo infelizmente ela foi destruída pela expansão inglesa deixa eu ver se tem mais alguma coisa era só isso mesmo obrigado boa noite muito feliz pela mesa me sinto muito contemplada e aprendo muito e quando você fala Cláudia que visibiliza isso na verdade que nós estamos vivendo uma outra onda no feminismo dá um entusiasmo porque inclusive quando a gente fala em questão do aborto a gente pensa assim nem sei se eu vou viver para ver essa temática essa pauta ter avanços e se a gente está pensando aí o mínimo que tem sido discutido no STF já é de grande valia para a gente viver estar aí para discutir e ter a psicologia se implicando nisso também que eu acho muito importante você fala Cláudia de uma questão dos grupos religiosos do quanto que tem um impacto nessa criminalização do diálogo sobre aborto do diálogo especificamente porque dentro disso mesmo que você coloca que às vezes até o fato de a gente falar sobre aborto já nos criminaliza eu fico pensando o quanto que esses discursos contrários eles invisibilizam as experiências de nós mulheres a ponto de que a sociedade de uma maneira em geral não consegue enxergar que essa é uma experiência uma prática que ela é muito comum quando a gente ouve nossa fulano abortou e tal enquanto a gente não está inserindo no diálogo a gente não consegue perceber que isso é muito comum e de fato é mas a questão dos grupos religiosos tratarem isso como uma coisa pecaminosa até os próprios discursos invisibilizam essas experiências e essas experiências e conceptivamente nos invisibilizam né outra questão que eu acho interessante que ela deve ser talvez a gente possa falar um pouco mais sobre elas é que de fato não dá pra discutir essa temática na nossa realidade né de a nível de Brasil discutir a questão do aborto sem pensar numa prática antirracista né sem pensar nesse diálogo aí que ele tem esse essa essa linha aí das relações raciais né gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso acho que é interessante que eu consigo visualizar quando você fala mas é interessante a gente debruçar mais sobre isso e quero agradecer imensamente Letícia muito obrigada pela representação eu agradeço a ao ao conselho né regional e federal de psicologia na sua pessoa porque fiquei feliz e representada também assistindo parabéns a mim Boa noite parabéns vou falar que o que está mais ao alcance que eu estudei na minha época de estudante eu focalizava mais em questão política a gente está em anos de eleição tem um Bolsonaro e da vida você já pensou se esse cara ganha eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso uma uma relação que se pode ter com o ciclo de golpe militar de 64 ou AI-5 e questões mais polícias mesmo é isso Boa noite meu nome é Josime eu sou estudante de psicologia também eu queria fazer a pergunta para a Cláudia no caso Cláudia quando você fala da ligação do aborto com a questão do racismo a questão que atravessa isso seria no caso do outro eu tenho uma curiosidade eu queria saber se quando você fala da relação do aborto com o racismo seria porque atinge mais mulheres negras e pobres pelo aborto inseguro ou se tem alguma outra questão que atravessa isso eu vou começar a boca nessa pergunta do Bolsonaro não porque mas porque você falou alguma coisa vamos falar de política e a perspectiva que a gente trabalha eu já localizei aqui que é a psicologia social latino-americana e o feminismo um dos principais princípios que orientam as nossas reflexões é a ideia de que o pessoal é político então a ideia de política que eu acho que o feminismo a partir dos anos 60, 70 acabou produzindo acabou intervindo com o debate sobre a violência doméstica violência de gênero a questão no Brasil vai aparecer muito na década de 80 na criação das delegacias de mulheres vamos dizer olha aquela ideia de que briga de mulher ninguém é de mulher a partir da perspectiva do pessoal é político a experiência disso que parece que é individual isso é só meu só eu que vivo é a minha decisão isso também tem uma dimensão política eu sei que o senhor estava se referindo a essa política mais institucional essa política partidária mas eu queria aproveitar essa deixa para fazer essa reflexão porque essa vai ser uma dimensão muito importante inclusive na produção dos nossos argumentos e compreensões sobre o que é a pauta do aborto na sociedade brasileira não é uma falta mimimi não acho que também você estava dizendo isso mas não é a pauta de mimimi não é uma falta só de mulheres embora interesse muito a nós então eu acho que ela diz de uma concepção de sociedade de um modelo de sociedade no lugar das mulheres nessas concepções de sociedade que estão sendo difundidas para o Bolsonaro nós não somos nada nós temos que ser estupradas nós temos que ser ele vai defender ele fala isso publicamente ele fala aquela fala dele na época do golpe eu queria vir para a gente mandar a Dilma não sei se eu estou se vocês assistiram até hoje eu tenho pesadelos com aquela fala foi de uma violência né assim foi é muito incrível eu como psicóloga social a minha pergunta a pergunta que eu faria é por que o Bolsonaro tem adesão porque que ele está aí pode estar aí um monte de gente aí falando coisa estranha absurda por que ele tem adesão eu acho que isso existe da gente compreender um pouco mais profundamente o que é a sociedade brasileira o seu histórico autoritário nós somos uma sociedade muito autoritária com um histórico muito autoritário eu acho que não é à toa que esses anos de governos mais de esquerda que nós tivemos no governo federal Lula Dilma acho que não é à toa que produziu essa contra-reação essa reação de pessoas que tem tanto pânico dessas faltas dessas agendas mais democráticas mais plurais acho que isso trouxe à tona ou acabou despertando aí esse autoritarismo que na minha avaliação ele é constitutivo da sociedade brasileira acho que isso que a gente tem que entender por que isso acontece se ele ganhar nós vamos por o vai não é é é é mas eu também acho que não vai e aí outro dia eu mas eu também falava isso de um drop mas é eu outro dia eu tive um outro argumento de por que eu acho que ele não vai ganhar ele futupou a Globo vocês viram ele na entrevista lá da Globo News ele falou alguém perguntou pra ele que ele defendeu a ditadura de 1960 tá mas a Globo também falou isso né a Globo ficou até lá gaguejando né não sei se todos vocês viram eu acho que agora a Globo vai se empenhar em destruir o Bolsonaro né a gente não é pró-Globo mas eu tô eu tô dando essa volta pra dizer assim a gente tem que perguntar assim que momento é esse que faz emergir uma candidatura como Bolsonaro com essa expressão bolsomito né assim tantas adesões eu acho que essa a gente precisa compreender porque isso é muito claro a política ela tem um pragmatismo né assim ela nos coloca tem eleição amanhã eu tenho que me posicionar eu tenho que não dá pelo a gente compreender isso profundamente mas eu acho que como psicólogos psicólogas como pessoas que também estão né estudando psicologia fazendo emergência e psicologia eu acho que essa é uma é um elemento sobre o qual a gente tem que se debruçar sobre a questão da racismo tá muito relacionado sim ao fato do aborto inseguro afetar centralmente as 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 mulheres negras no nosso país né eu acho que tem esse jargão né que a gente vive e mexe e repede de que as mulheres nas passas médias médias brancas né elas tem caminhos pra poder né pagam o valor que tem que pagar pra poder realizar o aborto né e aí com muito mais segurança não estão submetidas até publicamente vão defender que são contra né mas que na prática e no caso das mulheres negras né e pobres eu acho que essa não de fato não é uma realidade e isso se é produzido reproduzido via diversas instituições de dispositivos na minha avaliação na educação na escola né eu acho que quando né trabalhando lá com as escolas lá na colmeira da serra ter ido ao colmeira da serra muitas vezes a gente no diálogo lá com as escolas a gente identificava assim como que muitas vezes a expectativa em relação às mulheres negras ela é muito baixa da escola como um todo né assim para para os negros homens e mulheres ela está colocada não vou esquecer de uma fala que a gente presenciou né do professor que vai e fala para o aluno ah menino seu futuro é prisão o caixão né assim e para para a menina negra da teriferia engravidar né e aí tem todas as coisas que muitas vezes a gente vem isso está tão naturalizado que isso acaba não sendo problematizado mas eu quero dizer assim que além de isso estar na prática na vida cotidiana e na cultura que esse é uma essa é uma esfera da vida que eu me debruço por entender e é aí que eu estou pesquisando e analisando mas eu acho que é importante a gente também pensar nisso no racismo institucional nesse racismo que sem dizer né e a arquisa as experiências sem dizer a dizer eu estou dizendo né sem estar escrito no texto da instituição mas que vai produzindo modelos de acolhimento modelos de cidadania modelos de saúde modelos de inclusão onde é para alguns para alguns ou para algumas e eu acho que no caso do aborto é dessa maneira eu acho que se fosse um problema que estivesse afetando as mulheres de uma forma mais igualitária entre aspas eu acho que talvez a sociedade estaria se mobilizando de uma outra maneira eu realmente acredito nisso eu acho que tem a ver com que quais vidas importam né se o povo desabando quais são as vidas que importam eu acho que na nossa sociedade racista e patriarcal a vida das mulheres regras não tem importado tanto então eu penso que não tem como a gente defender a descriminalização sem a gente trabalhar essa questão e essa inclusive é uma fala que talvez eu tenha eu dirijo mais ao movimento feminista eu estou falando isso aqui para vocês mas as minhas discussões e debates com as feministas é o que eu tenho colocado não dá companheiras para a gente abordar essa questão sem falar disso desse racismo constitutivo da nossa sociedade e sobre a questão da psicologia e do ativismo político nossa a gente podia ficar que horas mesmo conversando sobre isso não foi uma pergunta mas eu queria comentar sobre isso porque eu acho que muitos muitas de vocês talvez tenham essa dúvida essa insegurança será que eu estou fazendo ativismo ou será que eu estou fazendo psicologia será que eu estou realmente e as pessoas não se interpelam por essa maneira desqualificam muitas vezes nossos pensamentos e concepções a partir falando isso não é ciência isso é política e aí a partir da minha experiência tanto que a psicologia social crítica que lá nos anos 80 estava subindo o gol o pedido baseado no Marx naquela ocasião querendo faltar a sociedade trabalhadora a classe trabalhadora desculpa as periferias etc eu acho que isso assim como a psicologia social latino-americana crítica e da mesma maneira o feminismo que vai dizer olha uma posição de sociedade toda a teoria ela traz em si uma concepção de sujeito de sociedade algumas teorias explicitam isso e outras não mas todas inclusive convido todas vocês ao lerem textos de psicologia teoria de psicologia que vocês tentem fazer esse exercício de qual que é a concepção de sujeito qual que é a concepção de sociedade que essa teoria está orientada que orienta essa teoria então é uma concepção heteronormativa porque temos é uma concepção patriarcal então acho que vai a gente fazer esse exercício de que concepção de sujeito todas serão não tem nenhuma que vai fugir disso até as concepções mais biologicistas que parecem que vieram só da pipeta lá do experimento que eu fiz essa também parte essas sujeitivas também partem de uma compreensão no mundo baseada no privilégio no destaque do corpo biológico então cada uma dessas concepções está marcada por isso então eu acho que a gente tem que ficar tranquilo com isso eu acho que a gente não tem que pensar sobre isso mas a gente tem que ficar tranquilo que ciência e política não são antagônicos né assim eu acho que inclusive a ideia de que essas dimensões estão separadas muitas vezes produziu muita muita violência né muita e essas prescrições que eu tanto falei aqui na minha apresentação a gente continua na segunda rodada alguém quer aproveitando que a gente ainda tem um tempo né alguém quer colocar alguma introdução ou quer manifestar se for alguma pergunta bom gente quer alguém alguém você primeiro pensar meu primeiro pensamento vem até a gente muito tem espaço pra falar sobre isso boa noite meu nome é Thaís e eu queria muito agradecer vocês por esse momento e eu não quero tratar uma questão não necessariamente do amor apesar de envolver também né é que eu vi em Boa Cidade lá do Pará que eu observo muito a questão indígena né por causa que eu moro em Serra dos Carajás e a menos de 20 quilômetros tem uma reserva que possui uma tribo indígena e a questão do que eu acho que precisa ser falado também né da mulher indígena é em situações onde a tribo indígena está predominantemente aculturada né eu vejo muito lá né apesar da minha propriedade mas eu tenho 20 anos de vivência lá é que os homens indígenas só eles falam português na tribo né as mulheres possuíam as vestimentas ainda tradicionais e os homens eram as vestimentas consideram que a gente vive normalmente e a gente não poderia a gente não podia ter contato direto com as mulheres indígenas e eu queria saber como o feminismo poderia abordar a questão da mulher indígena porque eu ainda não vi não vi lugar nenhum a falar sobre esse tema e se vocês poderiam falar um pouco sobre isso também né boa noite gostaria também de primeiro agradecer a tudo tudo que vocês falaram foi muito importante mas a minha questão que eu quero levantar eu sei que é muito difícil e que é uma luta que tem que ser contínua e sempre resgatada assim e levantado esse assunto mas como que deve ser feito para combater essa questão do aborto quando ele perde o foco diante desses interesses de cunho político ou religioso o que que deve ser feito entendeu para não para dividir mais essa relação boa noite eu sou estudante de psicologia e eu também tenho muitas dúvidas quanto a isso porque eu sou uma pessoa muito disingenada que a minha mãe os meus avós paternos que é pai e minha mãe eram negros mas eu considero muito esse lado indígena que assim é a nossa raiz porque os negros são como a gente assim como os novos ocidentais que vieram de outros outros países agora o índio é a nossa raiz e assim a gente sobressai mais a cultura espiritual e a cultura africana no caso a gente se interessa se expõe de mudar opinião mas eu vou muito dizer que é a nossa raiz mesmo que a gente está morando aqui no país que era um negro a gente assim fica falando assim mas ele não atinge um nível tão alto quanto eu não sei nem expressar muito bem sobre raça negra mas eles não atingiram um nível tão alto quanto os negros na sociedade brasileira e eles são a nossa raiz aí eu acho que é que depende é que depende Obrigada. Tem acumulado de aborto a partir de uma, pelo menos, dessas questões, especialmente as colocadas no embate público, com perspectivas ocidentalizadas. E acho que tem uma ausência de compreensão da questão do aborto para as várias comunidades indígenas, mas tem feministas indígenas na América Latina falando sobre seus povos. Não conheço nenhum texto sobre aborto especificamente, mas certamente que tem. Não sei se Cláudia quer falar sobre isso. Eu acho que, eu insisto que tem no nosso código de ética, que uma maneira de separar um certo aspecto do aborto de outro no embate político é contribuindo para o desvelamento de todos esses atravessadores tão complexos. E só para fazer um complemento que o homem falou antes, não tem uma maneira simplória, rasa, de ler, que, por exemplo, às vezes é difícil, se jogando uma série de questões, ficar evidente o que é, que está em jogo mesmo assim, sem compreender toda a complexidade. Mas, por exemplo, falar em imperialismo, gestão populacional e etc., isso não responde nem 20% do que é a complexidade da questão do aborto. Não decorre da existência do imperialismo e do interesse da gestão reprodutiva, a criminalização nem a descriminalização, mas é um fator importante a ser pensado. E aí eu acho que a psicologia não pode se colocar nesse lugar, por exemplo, talvez purista, de recortar um âmbito de uma dada corrente da psicologia que localize, por exemplo, o nosso objeto é não sei quantos gramas, que eu tinha ouvido falar. Então, a psicologia tem várias correntes que trata como objeto de estudo, intervenção, focos diferentes. E, nesse sentido, um foco de uma certa psicologia é justamente o desvelamento ou compreensão desses atravessadores econômicos e etc. Eu acho que não é interessante pensar em separar. Eu acho que é interessante em colocar isso na cena, cada vez mais evidente, especialmente para a gente não ficar discutindo, por exemplo, princípios abstratos. Por exemplo, eu sei que na bioética, pessoas que estão trabalhando com isso querem discutir os argumentos mesmo, mas só essas pessoas que querem, porque é um campo, enfim, querem por várias razões. Mas não acho que a sociedade está interessada. Então, acaba lançando mão de um certo vocabulário do campo, mas o que está ali em jogo são outras questões. Só um outro comentário breve é que, na compreensão, também muito insuficiente, do cruzamento do imperialismo com a gestão da reprodução, a colonização e a recolonização da América Latina, pautada na ideia de raça, ela é crucial para um certo cálculo de quais abortos devem ou não ser impedidos. Então, com toda certeza, desconstruir o racismo é aspecto número um para descolonizar a própria noção de aborto na América Latina. E, com isso, produzir soberania dos nossos povos, dos nossos territórios. Tem um debate que esse ministro norte-americanos tem feito, que é reconhecendo as lutas das mulheres, indígenas, negras, oxigenatas, que não necessariamente foram nomeadas como feministas, mas tem um movimento de reconhecer que essas lutas são pela vida das mulheres, pela autonomia das mulheres, pela cultura das mulheres, pela terra das mulheres, pela cultura das mulheres. E, ainda que não tenham movimentos que nasceram com a bandeira do feminismo, vamos dizer assim, são movimentos de mulheres que politizaram questões que não eram politizadas, e as mulheres indígenas na América Latina vão ter um protagonismo muito importante. Eu penso nas Mapuche, por exemplo, na Argentina, na Chile, que são indígenas que estão, que elas estão unificadas como companheiros, na luta pela terra, o acesso à terra e cultura, mas elas também têm pautas específicas e que elas trazem isso, que não necessariamente isso é nomeado como feminismo. Inclusive, dentro de alguns feminismos, elas são até, às vezes, não reconhecidas como feministas. Então, eu vou, de novo, dar o exemplo de quando eu estava lá na Espanha, que uma moça lá, uma feminista do movimento, ela falou assim, ah, não, na América Latina não tem feminismo, tem movimento de mulheres. Então, eu acho que isso mostra uma certa hierarquização entre as mulheres, que diz da relação ao sul, que diz da lógica colonial, e que diz, né, outra fala que eu escutei lá, ah, vocês na América Latina ainda casam, ainda têm filhos. Ainda que, eu tenho a certeza e compartilhe, a crítica que o feminismo faz, fez, a instituição maternidade, a instituição casamento, né, eu acho que essa é uma fala eurocêntrica, etnocêntrica, né, é uma fala que olha pra gente, vocês são menos ativistas políticas do que nós, nós já avançamos e vocês são. Então, eu acho que a questão da invisibilidade da questão indígena, que a colega colocava ali atrás, eu acho que tem a ver com o próprio esterginocídio dos povos indígenas. Eu acho que a gente vê hoje, assim, uma, não só hoje, mas a gente vê os indígenas, as indígenas, com uma posição pública, com vozes públicas, com lutas, né, se associando, inclusive, e se nomeando como feministas, mas também com muitas críticas do que que é, se o feminismo não vai, de novo, reproduzir a lógica colonial. Então, eu acho que são essas tensões que a gente vai ter dentro do feminismo, eu acho que, inclusive, constitui o campo do feminismo, né, se tem que é o sujeito do feminismo, o que é feminismo, eu acho que são questões que estão colocadas. O que eu acho, que da mesma forma, como eu falei, de que eu acho que a luta pela descriminalização, a legalização do aborto, ela precisa ser uma luta antirracista, acho que no caso das indígenas, a gente precisa se aproximar, até para conhecer essas práticas. Agora, eu concordo que é difícil, né, os processos de aculturação, eles estão muito intensos, né, assim, tem até estratégias de igrejas, né, que se aproximam, né, a gente teve uma solicitação do Ministério Público aqui, da Federal, né, pedindo, a partir de uma demanda que as indígenas cachichós fizeram para o Ministério Público, que elas queriam trabalhar a questão de saúde mental. A gente já ficou assim, né, gente, indígena, saúde mental, cachichós, como estudar as cachichós, e aí elas criaram o grupo Mulheres Guerreiras. Que era um grupo onde elas compartilhavam as experiências, né, que elas tinham e tal, e nós fomos lá. E, assim, muito difícil, primeiro reunir-se com elas, né, porque o cacique lá, parceiro, né, bacana, né, com aquele caso, mas, assim, e aí, ah, não, as mulheres estão loucas porque elas não têm nada para fazer. Elas têm que arrumar trabalho, têm que arrumar serviço. Estou dando um exemplo, assim, muito para, na verdade, associar com essa percepção que você tem lá do Pará, né, assim, de que tem uma... Se, originalmente, a gente não vai dizer que encontramos o patriarcado ou o machismo nos mesmos moldes das sociedades ocidentais, o que a gente vê hoje, que com a... Hoje não, né, já tive de muitos anos com essa relação, Então, a gente desconhece, a gente muitas vezes cita as práticas que as indígenas abortivas, né, que indígenas fazem e fizeram, mas a gente não conhece tão de pé, né, assim. E na época latina, inclusive, existem vários grupos de mulheres indígenas que umas tocam se associar com feministas, outras não, mas que elas têm discutido a questão do corpo e da sexualidade, né. Então, é isso que eu disse que você falou. Eu também desconheço algum texto específico sobre aborto, mas a questão do corpo e da sexualidade, isso tem aparecido, né, da... Inclusive, questionando, né, de questões relacionadas à heterossexualidade, que eu acho bastante interessante. E aí, o aborto na história do Brasil entre as mulheres negras escravas, ela foi muitas vezes uma prática de resistência. Muitas, né, nos estudos da história, vão dizer, vão apresentar e refletir que muitas mulheres negras escravas, elas abortavam porque elas não queriam ter filhos escravizados, né. Então, olha só os sentidos do aborto, né, isso que quando a gente aplica a categoria história, ou usa o olhar, né, faz um olhar historicizado sobre a experiência das mulheres, a gente vai encontrar uma diversidade, né, de sentidos, outras sociedades vão chamar de pecado, vão queimar as bruxas na fogueira, né. Então, assim, eu acho que essa diversidade de significados, que eu acho que a gente precisa abrir, a gente precisa jogar pra conversar, né. Assim, eu acho que não tem um sentido único. Agora, eu, a minha posição, que eu tenho construído de pensamento, de posição teórica e política, é que a luta pela descriminalização e liberalização do aborto é a luta pelo direito de decidir. Eu sei que tem saúde pública, tem, eu sei que tem, mas pra mim, a, o centro é o direito de decidir. Eu escrevi um texto, uma vez, né, que chama Por que a autonomia das mulheres incomoda tanto? Por que a autonomia das mulheres incomoda tanto? Por que que a mulher livre sexualmente, ela vira imediatamente periquete? É isso? Por que que a mulher que escolhe, quer escolher a sua vida, ela incomoda? Ela vira uma pessoa inconveniente, ela vira barraqueira, né? Tem tantos adjetivos que estão utilizados pelas mulheres complicadas com as imagens poderosas, né? Olha o que fizeram com a Dilma. Oi? É, com a Dilma, aquele adesivo, com aquele trem de gasolina, né? Aquilo ali pra mim mostra o que que é a sociedade brasileira, em termos de patriarcado, machismo, misoginia, sexismo. Né, assim, tem uma... Que liberdade é essa? Que autorização social é essa? E você cria um adesivo, né, onde acha bonito, né? Acha bonito, né? Bem, então... E como que ela, a mulher no poder, mulher presidenta, ela rapidamente virou Dilmao, né? A Dilma virou Dilmao. Claro que o Dilmao aí não é as mana lésbica ou bi chamando uma outra, né? É o machista, né? O patriarcado desqualificando essa mulher no lugar onde ela está, né? Então, a pauta do aborto, gente, ela aponta com esse pé de uma estrutura patriarcal e colonial no nosso país muito profunda. É muito arraigada. Então, não dá pra gente falar só de aborto. Tanto que vocês viram que na minha fala aqui eu falei do aborto, mas eu falei de vários temas, né? Aí relacionados. Não vai dar pra falar só do aborto. É claro que lá na audiência pública eu vou ter que falar. Eu estou dizendo pra fins aqui de reflexão, de pensar o que é isso na formação de psicologia, na atuação da psicóloga, etc. Eu acho que a gente não vai dar pra falar só disso. A gente vai ter que falar de uma série de outros elementos. A edadomantividade, né? O racismo, a maternidade, então... Termino dizendo isso. Que essa é uma pauta que exige um olhar interseccional. O feminismo tem essa categoria da interseccionalidade do feminismo negro que punhou esse termo. Pra você entender a verdade, você tem que associar as categorias. Raça, classe, gênero, sexualidade. Você não vai conseguir entender só a partir de uma única categoria. E queria só terminar sobre a questão indígena. A psicologia tem se aproximado desse tema. Felizmente, eu acho que isso é uma... É uma coisa muito positiva. Historicamente, é uma aproximação bastante polarizadora. Bastante imprescritiva para as experiências das mulheres indígenas. Mas eu acho que até esse acesso dos e das indígenas à universidade, vou dizer, no outro óculos aí de debate, eu acho que isso tem também gerado, interpelado muito o campo do conhecimento e o campo que sim é um deles. Então, a gente não é mais assim, a gente vai lá na tribo indígena. Os indígenas estão vindo para a universidade. São as instituições. Nós estamos interpelando aqui. Embora a gente não reconheça. Mas cadê o coca, cadê a tanga, né? Cadê o... A gente vê muito esse susto. Ah, ser indígena nem parece, né? Estamos esperando, né? Às vezes até espera o indígena norte-americano, né? Não acho. Desculpa a piada, mas é porque aquela música não vai nos brigar de muito, né? Não, é muito legal. Então, é isso. Cumprimentar a Alcira, a presidenta. É isso. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Letícia. Aproveitando, né, a presença da nossa presidenta, né? Mas chegou em tempo. A Alcira quer se posicionar, falar alguma coisa. Eu queria deixar uma pergunta. só um questionamento para as convidadas falar. Gente, boa noite. Desculpa a hora, também trabalhando, vim correndo para tentar pegar aí do finalzinho. Nós, né, do CRP, do Sistema Conselhos, temos recebido duras críticas, né, de parte da categoria, ao tomar uma posição política, sim, também, frente à discussão do aborto e do direito das mulheres. para a gente, para a gente, é bem óbvio, né, para a gente que está à frente a essas lutas, a importância dessa discussão. Mas a gente ainda precisa trazer mais pessoas, né, da nossa profissão para o nosso lado também, né, para que topem também essa luta conosco. porque quando a gente começa a nos deparar com os comentários, né, frente a esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui hoje, a própria audiência pública que a conselheira Letícia participou magnificamente, nos representando e com muito orgulho, a gente também fica bastante assustada, né, com uma postura muito retrógrada, muito conservadora e de uma maioria também de mulheres, né. Então, eu queria que vocês também falassem um pouco sobre essa postura de profissionais da psicologia, de como que vocês, não sei nem se vocês já falaram disso, eu cheguei realmente no finalzinho, me desculpem, mas eu queria talvez a gente amarrar a mesa com esse final, assim, do porquê a psicologia realmente precisa estar tendo esse posicionamento e aí reafirmo, político sim, também, né, mas não só, né, científico sim, metodológico sim, social sim, em frente aí, decorrente da luta do aborto. Obrigada. Eu acho que mesmo que bem breve, na minha fala, essa foi uma grande intenção, que é de evidenciar que é histórico e tem intencionalidade de ordens diversas a produção do aborto como um fato, por exemplo, polêmico, como eu falei com vocês, né, a própria noção de polêmica em torno de um aspecto da vida das mulheres e dos homens trans já é por si só empobrecimento da questão, né, mas que é muito importante para a categoria, especialmente quem ainda repete argumentos falaciosos, clichês e etc do debate sobre aborto, da própria compreensão sobre o aborto, pelo menos se perguntar por que repete essas posições e esses argumentos, porque eles são produto de uma série de cruzamentos de interesses dos mais diversos. Então, toda essa espetacularização faz parecer que o aborto é uma questão isolada absolutamente irrelevante e a relevância do aborto é só para a mulher ou para o homem trans que abortam, assim, em última instância. Por que que a gente discute tanto do ponto de vista moral, de princípios, valores e etc uma questão que às vezes não é, não passo por ela e etc. E é importante a gente pensar que a psicologia nos mais diversos campos e a partir das mais diversas perspectivas atua com as mulheres que fazem aborto cotidianamente, desde um serviço de aborto legal que tem como parte da equipe obrigatória, profissionais da psicologia, centros de saúde, todas as políticas públicas, a clínica privada, seja ela qual for a perspectiva e cada um pode encontrar a maneira que considera neutro, científico ou enfim para atuar. Mas qualquer perspectiva que adote não pode ser produzindo revitimização nem culpabilização das mulheres. Este é um preceito ético que nós não abrimos mão. E aproveitando para fazer um esclarecimento, já que eu sou presidente da comissão de ética, tenho uma compreensão muito equivocada sobre o que que é tentar convencer ideologicamente as pessoas no exercício profissional e o que nós do Conselho fazemos numa tentativa muito árdua e complexa de desvelar todos esses mecanismos que constroem o nosso sujeito e sociedade, os nossos campos de intervenção. No caso do aborto, quando um psicólogo ou uma psicóloga manifesta publicamente, fazendo uso da posição de psicóloga ou psicóloga, o que pensa moralmente sobre o aborto, isso é uma infração ética. Não nos interessa saber o que cada um, por mais que sabendo isso é importante, isso pode se manifestar no exercício profissional, mas nós não queremos saber a opinião de psicólogos e psicólogos sobre o aborto em si, isso não nos interessa categoria. Entretanto, o Conselho tem sim que discutir toda a complexidade que envolve não só o aborto como diversas questões que constroem os nossos campos. então, encarecidamente, numa posição orientativa da Comissão de Ética, revejam essas posições públicas. Não é uma ameaça nem nada disso, é porque é justamente contribuam com o trabalho do Conselho Regional de Psicologia, com o trabalho do Conselho Federal de Psicologia, de valorizar a imagem da nossa profissão para a sociedade e não aviltá-la. Contamos com vocês. Bem, eu também comentei algumas coisas aqui que eu acho que o aborto é a ponta do mais berg, eu acho que é como a gente falar só de aborto, a gente precisa associar isso com outras concepções práticas e dispositivos. Também falei um pouco dessas, de como somos socializadas muitas vezes para ilustrar as nossas próprias algêna, então a gente fica defendendo a nossa própria desqualificação muitas vezes, estou falando isso, mas eu sou uma pessoa assim, já localizei aqui da psicologia social, do feminismo, eu trabalho com intervenção psicossocial e eu sei que várias companheiras não tem paciência, chuta o balde, vem essas falas já da porrada de uma palavra, eu acho que essa pode ser uma forma de lidar, porque muitas vezes nós nos sentimos agredidos, a nossa reação são posições violentas contra nós, mas eu acho que o processo de uma intervenção psicossocial, ela exige de você compartilhar com o outro uma compreensão das determinações históricas da sua posição, e eu acho que bem nisso que a Leite se falou, acho que no processo de intervenção do psicossocial você vai compartilhar junto com o grupo, as mulheres, no diálogo, é claro que uma intervenção formal é diferente de uma posição no Facebook, não é Adal, não estou querendo dizer que é a mesma coisa, eu estou dizendo de uma postura que eu acho que eu tenho adotado, que é assim, de ajudar a pessoa a entender porque que ela pensa assim, porque que você pensa assim, Marte Barói se não é isso com a gente, Paulo Freire também se não é isso com a gente, porque que a gente acha que emancipar é reproduzir a ideologia do opressor, acho que esse exercício da pedagogia da oprimida, vou colocar assim, da pedagogia do subalterno, a gente poderia dar vários nomes que estou para francear novamente Paulo Freire, mas que eu acho que é uma posição assim, difícil, porque é isso, são posições que nos violentam, que nos desqualificam, mas eu acho que ela, acho que a gente tem que dar, segurar o corpo, dar uma sustentada nessa posição. Claro que vai ter momentos de antagonismos extremo e de que são concepções que não realmente não vão se conciliar, mas no processo você está pensando no processo de mudança social, você está querendo promover esse tipo de mudança, eu falo muito isso, às vezes eu vejo feministas muito intolerantes com mulheres muito machistas, mas olha, eu tenho que falar muito disso, ninguém não é feminista, não se torna, estou parafaseando também a semana popular, eu acho que, eu não penso a sociedade que eu nasci, eu fui, foram as minhas experiências sociais, foram também as minhas experiências de invisibilidade, de silenciamento, que foram produzindo essa posição mais afirmativa em relação aos direitos das mulheres, em relação aos negros e negras, etc. Então, é difícil, tem que, às vezes, você tem que fazer um respirar fundo, assim, às vezes dá, é uma sensação muito ruim, mas eu acho que não são pessoas fora da casinha, ou são pessoas loucas, eu acho que são pessoas que estão dentro de uma concepção de um mundo de fato que ela é produzida, eu acho que ela é digital muito bem, ela não pensa assim porque ela é uma idiota, vou colocar assim, porque às vezes a gente, na hora da raiva, muitas vezes, é porque ela foi socializada para pensar dessa maneira e tem muito interesse para que ela pense dessa maneira. Então, eu acho que ajudar a descortinar isso, às vezes é descortinar não é melhor, mas compreender porquê, quais são as determinações históricas que fazem ela pensar assim, e isso também, para mim, um movimento importante é eu compartilhar também quais são as determinações históricas que me fizeram para pensar assim. Eu também não penso assim desde sempre, eu gosto muito de repetir isso, parecendo o mundo de iluminadas, ou de iluminados que tiveram acesso, compreenderam o que é e os outros ignorantes não estão. embora, repito, muita raiva muitas vezes e o que eu faço com essa raiva, eu acho que essas são perguntas importantes, mas eu acho que ter essa posição de intervenção psicossocial, vou brincar com essa imagem, acho que pode ser pode ser o caminho, sabe? Mas meus alunos falam que eu sou muito libriana, que eu sou muito diplomata, que eu quero tentar talvez seja um pouco isso, eu vejo se eu fosse mais quem que é que chuta o balde. Aí, você é nosso psicólogo falando de signos, mas todos, obviamente, falando, eu gosto do signos numa perspectiva lúdica, né, de brincar um pouco com essas imagens. Mas eu, a minha posição, eu aposto muito nisso, se eu estar aqui, ninguém nasce feminista ou pró, legalização do aborto, eu acho que essa é uma construção, e é por isso que eu dou o meu convite, né, da gente pensar outras imagens que possam representar essa experiência e essa diversidade de experiência das mulheres. Não tem só um jeito de ser mãe ou de não ser mãe, de abortar ou de não abortar. Eu acho que essa diversidade é importante. Agradecer, né, porque, de vez em quando a mesa acaba que a gente aprende muito também, né, e queria agradecer também ao CRP, né, essa oportunidade, porque eu também foi uma experiência única, né, e colocar também alguns comentários, né, como já foi dito, através do Facebook. Eu penso que, assim, o que Cláudia e Letícia, né, falaram a partir do questionamento, né, que a auxílio trouxe, eu não digo nem que seja um questionamento, é uma reflexão para a gente enquanto profissionais, né, e quando Letícia faz os apontamentos partindo do nosso código de ética, tem uma coisa aí que a gente tem que pensar no nosso fazer, na nossa conduta, né, porque muitas das vezes a gente não discerne se a gente está se posicionando enquanto profissional ou, né, o meu, a minha constituição, né, subjetiva, a minha história de vida para além da minha formação é que está sendo colocada à frente, né, então, é importantíssimo que a gente dê conta de fazer essa reflexão também, então, assim, me agradeço porque foi muito válido, né, e eu acho que isso é de ser uma importância para a gente, não só para quem é profissional, né, já formado, mas também para quem está nessa seara, né, buscando se tornar profissional da psicologia. A gente tem três comentários aqui, o primeiro é da Sara Morim, ela pede para que foquem na profissão, sejam neutros, acredito que a partir do momento em que se pensa trazer essa discussão, né, aqui para dentro do CRP, dentro de um ambiente que ele é aberto a participação de todos, a gente está focando e está pensando na nossa profissão, né, está pensando no nosso fazer. A Lidiane de Paula Nunes, ela fala, nesse momento de pré-eleição, com certeza de extrema importância buscarmos entender o porquê da adesão de muitos a certos candidatos, principalmente quando pensamos nas questões que estão ao entorno da mulher e como muitas não se atém à política ao seu favor. A Ana Cristina Pinheiro, ela coloca que é importante o debate e posicionamento do Conselho de Psicologia. Parabéns, excelente mesmo. Então, a gente se aver, né, tanto com os argumentos, com os posicionamentos, né, porque faz parte, né, tanto negativos quanto positivos. e eu penso que está aberto aí, né, para a gente construir junto, né, pensando no fazer da psicologia, né. Só alguns recadinhos aqui que não podem contar, né, a gente ainda tem mais dois psicologias em foco agora em agosto, tem o do dia 22 de agosto que vai falar sobre gestão de carreiras e o do dia 29 que vai falar sobre direitos de mulheres lésbicas e introduções com a psicologia. Né, e para além disso também vai ter a amostra de práticas em psicologia em comemoração ao dia do psicólogo e do psicólogo no dia 27 do 8, né, que vai acontecer na Praça da Assembleia a partir das 9 da manhã e vai ter algumas atividades ao longo do dia até as 18 horas. Aí, para maiores informações, quem tiver interesse, pode buscar no site do CRP. no mais, agradecer a participação de todas e todos, né, que ficavam até esse momento e dizer que, né, assim, estou me colocando nesse lugar, né, mas acredito que está aberto o diálogo, o debate, porque é nesse movimento que a gente vai fazendo as construções necessárias para a psicologia crescer. Né, muito obrigada à Cláudia, obrigada à Letícia, e muito grato também pela participação de todas e todas. Né, boa noite. Obrigada.